Vocês viram quem acabou de passar por aqui? Fala família! Luiz do Cunha área! E pessoal, hoje a gente vai falar um pouco de velocidade Velocidade no mundo dos cães Nosso grande amigo de hoje, os conhecidos Whippets Nossos magrelos tão queridos São exímios corredores E essa aparência de ser magrinho, só a capa da gaita Não quer dizer nada Tem muito músculo ali dentro E músculos prontos para a explosão Mas antes da gente entrar a fundo sobre essa raça tão bacana Tão magnífica que vocês adoram e eu também Não deixe de se inscrever aqui no canal Acionar o sininho de notificações E também avaliar esse vídeo com o seu like Lá nos comentários também Escrever tudo o que vocês acham sobre a raça Dúvidas, questionamentos e coisas que vocês gostaram de complementar aqui pra gente Tá certo? E claro, né? Todo o resto que vocês já sabem Todas as redes sociais aí tem conteúdo extra pra vocês Que são interessados nesse mundo de educação animal Relatos históricos apontam que essa raça já vinha sendo desenvolvida desde a época do Império Romano É galera, não é pouco tempo atrás não É Império Romano E eles eram usados como grandes caçadores e também cães de apresentações como corrida Mas o termo Whippet mesmo começou a ser utilizado mais ou menos por volta dos anos 1600 Na Inglaterra Onde a raça foi aperfeiçoada, foi polida, foi realmente criada Pra ser o que ela é hoje E já que a gente já falou tanto sobre velocidade O que faz o Whippet ser tão rápido? Existe uma coisa muito importante na sua anatomia Que faz com que eles consigam atingir velocidades tremendas De 35 milhas por hora Vocês sabem o que são 55 quilômetros por hora? 55 quilômetros por hora aqui em São Paulo Resultaria em muitas multas e muitos radares que a gente tem por aqui É muita velocidade galera Não dentro de um carro às vezes parece que é pouca coisa né Mas imagine fora do carro a 55 quilômetros por hora Vocês iam experimentar mais ou menos o que é ser um Whippet E o que faz eles serem tão rápidos? A sua anatomia permite com que eles consigam dar duas galopadas Inteiramente suspensos no ar Ou seja, não precisam fazer uma alternância de patas Eles conseguem dar um primeiro pulo Parecendo um Superman E ele fica totalmente suspenso no ar E um outro pulo que eles conseguem cruzar as patas Fazendo com que também eles fiquem suspensos pelo ar E assim, fazendo com que o seu corpo vire exatamente uma máquina Que se abre e fecha Toda vez que precisa pegar um pouco mais de impulso na Terra E isso só é possível pela sua formação óssea E também pelo conjunto de músculos que trabalham muito bem Fazendo com que eles consigam se alongar extremamente E depois se encurtar com uma velocidade muito rápida Você imagina que ele sai de uma posição extremamente alongado Esticado Com uma posição totalmente contraída Em questão de milésimos de segundo Junto a isso, é muito legal falar também que os Whippets são conhecidos por terem duas velocidades Uma que é a sua velocidade máxima, seu top speed é 55 km por hora E zero Porque também esses cachorros são muito tranquilos Eles gostam de sentar no sofazinho dele Na caminha dele E ficar de um belo de um tempo O que faz do próprio Whippets ser um ótimo cão de companhia Só que a gente tem que lembrar É um cachorro de trabalho É um cachorro que nasceu pra correr Ele vai precisar correr Pra saciar suas vontades básicas Pra gastar sua energia física e mental Pelo menos o mínimo Tá certo pessoal Então não adianta só ter um Whippet também E acreditar que ele vai ficar o dia entrando no sofá Não vai Ele vai usar da sua sala como um belíssimo campo de corrida Campo de corrida não né Pista de corrida E não é muito difícil encontrar um Whippet pela rua, não é mesmo? Hoje em dia é uma raça bem famosa Bem conhecida E as suas características são bem peculiares Apesar de eles terem alguns parentes muito próximos Como por exemplo o Greyhound Que é a versão gigante do Whippet E também os Galgo italianos Que é a versão miniatura do Whippet Que eu vou falar aqui no canal também Eles são bem perceptíveis O Whippet ele é conhecido pela sua estatura média Bem magrinho A pelinha bem fininha Pelos bem curtos Uma imensidão de cores possíveis Desde o cinza até o malhado Malhado no loiro Malhado no castanho Malhado no preto Preto e branco Manchado e por aí vai Orelhas caidinhas Alguns casos elas conseguem ficar um pouquinho mais de pé Um pouquinho mais durinhas Mas elas tem a orelha um pouquinho mais caída Focinho bem alongado Também é uma característica bem importante da raça Deixa eu só ressaltar mais uma vez Ainda se vocês não entenderam muito bem Velocidade Tá? Velocidade Se você está pensando em ter essa raça Ou já tem ela com você Saiba que eles são cachorros que se adaptam a muitos ambientes Eles têm uma facilidade muito grande A se adaptar a vários ambientes Porém Uma característica muito importante é que eles sentem frio Muito frio Pode ter certeza Pelinha fina Pouca gordura Muito músculo Frio Tá? E basicamente é isso Os seus cuidados com grooming São muito tranquilos É um cachorro de pelo curto Não precisa se preocupar tanto com a pelagem Banho semanalmente Com a boa secagem E já está ótimo Um detalhe muito importante As suas unhas crescem um pouquinho mais do que o normal de outras raças E também ficam muito mais aparentes Pela falta de pelo E pela sua pata ser bem pequenininha Então é bem legal vocês poderem aparar levemente as unhas Com um intervalo de tempo legal aí Em questão da saúde pessoal Essa raça se sobressai muito bem Porque eles são cães que são extremamente saudáveis Apesar de a gente já saber um pouquinho sobre o histórico de cães com porte médio E de trabalho Que eles quase todos apresentam displasia Essa é uma raça que não tem facilidade em ter e apresentar displasia coxo femoral Um grande problema que essa raça pode vir a ter É um problema cardíaco Se não tiver uma rotina bacana Se não tiver uma alimentação legal também Então fiquem muito atentos A dar a melhor vida possível pro seu híbrido E os cuidados com o treino né pessoal É muito importante treinar muito bem esse cachorro É uma raça que demanda Muito exercício Muita quebra de ósseo Muito exercício físico e mental Como um todo E ser bem treinado né Porque todo cachorro merece ser bem treinado Não é mesmo? Não é? Você não acha também que todo cachorro merece ser bem treinado? Então precisando Me chama Que a gente deixa ele muito bem treinado pra vocês E é isso aí pessoal Sem muito segredo É uma raça muito bacana Espero que vocês tenham gostado Se vocês acompanharam até o finalzinho esse vídeo Já deixa seu like Se inscreve aqui no canal Aciona o sininho de notificações E uma surpresa bem bacana Se você tiver alguma dúvida específica sobre essa raça Me manda um DM lá no Instagram Que eu respondo pra vocês Tá certo? E é isso galera Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau 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 Tchau